Pessoal, este vídeo está a ter o apoio de um jogo chamado Landlord Go. Queres tornar um investidor de sucesso como eu? Pessoal, é só instalarem o jogo e jogarem ao máximo. O link vai estar na descrição. É basicamente um jogo de investimentos onde vocês podem deslocarem-se por vários locais, em vários países e comprarem propriedades e depois também ganharem com isso. Vamos passar para a nossa primeira compra, só que opá, não aqui no Porto, porque aqui no Porto não há quase nada para comprar. E como eu sou um grande investidor, eu gosto de projetos grandes. Então, que tal irmos para o Algaro? Vamos para o Algaro, a ver se há lá alguma coisinha para nós comprarmos. E bem, maltinha, aqui estamos nós, no Algaro, como eu vos tinha dito. Nós vinham para o Algaro, estamos aqui na Praia da Falésia. Vamos lá então conhecer aqui o Landlord Go, como vocês podem estar aqui a ver. Estamos aqui então no jogo, vamos entrar aqui. Vou já acolher aqui algum dinheiro que já fiz esses minhas propriedades, não é verdade? Maltinha, então, opá, estamos aqui na Praia da Falésia. Apetece-me comprar a praia, porque não? Se for para comprar é logo alguém grande, não é? Está aqui, podem entrar aqui a ver. Ela custa 118 milhões, mas dá quase 12 milhões de lucro por dia. Por isso, vamos comprar aqui as ações todas. Não é preciso comprarem a propriedade completa, podem comprar também por porcentagem, não é? Agora, vou comprar aqui mais algumas coisas. Vamos sentar aqui e ver em tempo real. Ora bem, estamos aqui, olha, estamos aqui a carpa, que custa 1.256.000, ok? Vou comprar. Uma coisa muito fixe neste jogo, com esta situação de guerra, Covid, é que temos aqui uma cena que é o agente. Basicamente, vocês conseguem contratar um agente, pagar um agente, para ir a qualquer lado do mundo, para vocês poderem comprar imóveis. Eu vou meter aqui, por exemplo, o meu agente, sei lá. Vamos meter, olha, vamos meter aqui nos Estados Unidos. Aqui vai o nosso agente para Nova York. A viagem demora 2 dias e... 2 dias, 9 horas e 26 minutos. Eu vou usar aqui 345 coins, para ele ir mais rápido. Ali está o nosso agente e temos aqui imensa coisa. Por isso, olha, já temos um hotel também em Nova York. Um dia que lá formos, vou poder ver pessoalmente o nosso hotel, não é? Uma coisa muito difícil e que vocês também podem usar, é comprarem sempre nas mesmas categorias. Ou seja, se vocês comprarem, por exemplo, 5 hotéis, que sejam da mesma cor, isso vai vos dar bónus no jogo. Vou conseguir subir de nível mais rapidamente. Maltinha, como podem estar aqui a ver, passado o quê? 20 minutos, estamos aqui, olha, 234 mil dólares que fizemos. E claro, isto aqui é só o lucro da praia, porque como vocês tinham visto, eu já tinha vendido, já tinha coletado o dinheiro dos outros imóveis que eu tinha. Por isso, vamos coletar em 20 minutos, 234 mil, isto aqui vamos recuperar o valor da praia, assim, olha, muito rápido. Temos aqui no jogo também uma parte que é as classificações, ou seja, o ranking, ok, podemos ver aqui pessoas que já jogam isto há bastante tempo, não é? Eu para chegar à beira deles ainda vou precisar de um bocadinho, estou no nível 49, temos aqui malta com nível 600, quase, mas pronto, vocês também têm aqui o ranking, podem ver em que posição é que vocês estão. Maltinha, aqui estamos nós então, em Vila Moura, e opá, eu acho que o mais lógico é comprarmos logo o mais caro daqui, que é o edifício Tivoli, 77 milhões, ainda ninguém comprou isto, por isso, Tivoli 100% meu. Paco, comprei o hotel e vou comprar também o ginásio, pessoal. O ginásio Tivoli, vamos comprar isto, 65 milhões, mano, custa tanto quanto, quase tanto quanto o próprio hotel. Maltinha, vamos lá então comprar aqui mais, sei lá, uma ou duas propriedades, ó, mais 670 mil, coletar, restaurante Peppers Steakhouse, eu acho que nem ninguém comprou isto, não, vou comprar 1 milhão e 384, está fixe, eu conheço. Vou comprar uma discoteca, pessoal, 7 Vila Moura, já tem aqui o Nuno, ó, o Nuno já comprou, 1.500 ações, eu consigo comprar o máximo de 186, não, 117 milhão, e vai-me dar um lucro de 7 milhões por dia, por isso, Tavos. E agora vou-vos mostrar aqui uma forma de fazerem dinheiro também, que é com o Marketplace, ou seja, leilões, ok? Vocês podem leiluar uma parte das vossas ações. Vem aqui, lista, vou deixar aqui durante, sei lá, 4 horinhas, vou deixar aqui, pronto, 1.500 ações, dá 40 milhões, ok? São 5 moedas. Coloca listado e pronto, já está listado. Agora pronto, se alguém quiser fazer aqui uma oferta, eu lá aceito ou recuso. Outra coisa muito fixe também, pessoal, é que se vocês instalarem o jogo, pelo link que está aí na descrição, vocês vão receber 1 milhão de créditos, neste caso, aqui no jogo e vocês vão ter, obviamente, uma grande vantagem perante os outros jogadores que simplesmente instalam na aplicação e criam uma conta. Por isso, já sabem, experimentem no jogo, o jogo está super fixe, vocês façam download e já sabem que vão ter garantidamente 1 milhão de créditos. E agora, pessoal, bem a melhor parte, que é uma competição na qual vocês vão poder estar a participar e habilitados a ganhar uma Xbox X. O objetivo desta competição é vocês conseguirem o maior império possível no espaço de duas semanas. A competição vai terminar dia 17 até à meia-noite, ok? Dia 7 de Julho e a pessoa com o maior império vai estar habilitada a ganhar uma Xbox X. Uma coisa muito importante é que vocês só estão a participar no concurso se vocês fizerem download através de um link. O primeiro link está aí na descrição. Vão receber 1 milhão de créditos, ok? E não só. Ao criarem o vosso nickname, vocês têm que meter o vosso nome e depois acrescentar underline Europe. Vocês metem, por exemplo, João Pedro, underline Europe e só sim é que vão estar a participar no concurso, ok? Na competição. Uma coisa muito importante é que o valor mínimo do vosso império tem que ser de 10 milhões, ok? Concorrentes abaixo de 10 milhões de créditos de império não estão a participar, só pessoas acima disso e caso no final haja algum empate, imaginamos que a pessoa tenha um império de, sei lá, meio bilhão de créditos, duas pessoas têm esse valor neste caso, a primeira pessoa que alcançou esse valor é a pessoa vencedora, num caso de empate, que é muito difícil, não é? Já tinha referido, a competição é só durante duas semanas e vocês podem começar a participar a partir de dia 3 de Junho, que é o dia em que está a sair este vídeo. Por isso, a partir deste momento vocês podem baixar o jogo, criar a vossa conta e começarem a trabalhar, a andar por aí fora, a mandar os agentes para lá para fora, comprarem as vossas propriedades, dar upgrades, vender no marketplace, etc, para vocês montarem o vosso império e dia 17 de Junho vocês talvez serem um dos vencedores. Os resultados da competição vão ser anunciados na página do Facebook da Reality Games, eu vou deixar o link deles aí também na descrição, por isso, tu que vais participar, guarda logo aí nos favoritos o link que é para depois no dia 17 estarás lá abatido para ver se foste o vencedor. Então, já sabem pessoal, primeiro link na descrição, instaldinho o jogo, o jogo é muito, muito fixe. Pela minha experiência própria, pessoal, eu que já estive a jogar aí há algum tempo, já tenho algum nível, opá, é um jogo muito porreiro, porquê? Porque não é uma coisa sedentária, é uma coisa que vos cativa a sair de casa, é uma coisa que vos cativa a interagir, até com outras pessoas, imagino que vocês chegam a um spot e a pessoa está ali a fazer negociações de propriedades, é muito porreiro. Tentar não custa, dar uma oportunidade a jogos novos que aparecem assim, por isso, pessoal, está aí o link na descrição, já sabem, recebem 1 milhão de créditos e toca a participar aí na competição, tu que és fã e que queres uma xbox, o link vai estar na descrição. Como é que é pessoal, daqui a favor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, hoje está um dia excelente, estão 30 graus, mano, espetáculo para começar a final de semana, hoje no dia que eu estou a gravar isto, é uma sexta-feira e hoje vamos começar aqui o dia a lavar a máquina, pessoal, como o carro está todo cagado, está aqui a bela da máquina e eu preferia lavar o carro à mão, mas infelizmente não tenho uma casinha com um espaço porririnho para lavar o carro à mão, por isso tenho que vir sempre este jetwash, mas nada de escovas, nada de escovas, só água mesmo e depois faço o pano de secagem e está feito, que é para tratar da pintura. Pessoal, hoje vocês vão conhecer a nossa nova, nova casa, sei que muitos de vocês entraram no vídeo por, pronto, por causa do título, não é vinha a nossa nova casa, mas é a nossa nova casa durante o fim de semana, nós agora todos os meses, nós, eu digo eu e o meu grupo, não é, o pessoal do grupo todo, vocês já sabem quem é, nós todos os meses agora alugamos uma casa de férias para criar conteúdo todos juntos e hoje chegou o dia de ir para mais uma, e a última casa de férias que eu estive, só gravei mesmo vídeos dedicados, neste caso dedicados aqui drop, desafios engraçados com a malta toda, não gravei daily vlog, hoje vou gravar um vlogzinho para vocês, para vocês verem também como é que é mais ou menos lá a nossa rotina sem ser só gravar, não é, nós também fazemos coisas sem ser só gravar, para aproveitar um bocadinho, também faz parte, não é, maltinha? Por isso, vamos começar primeiro por lavar a máquina e depois tenho que meter gota e depois tenho que ver a pressão dos pneus, já vi o nível de óleo hoje, porque sempre que faço assim alguma viagem, hum, é uma viagem muito grande, a casa é daqui, tipo, é uma hora daqui de minha casa, não é? Mas pronto, sempre que faço uma viagem gosto de ir com o carro lavadinho, com a pressão dos pneus em dia, com a gota em dia, com o nível de óleo em dia, tudo em dia, já sabem como é que é, tratar bem da máquina, porque isto aqui há um carro para durar. Bem, para começar, vamos começar por lavar a janta, pessoal, mandar aqui grande props ao mano All Speed Drive, ele oferece-me este produto aqui, este produto é para as jantes e é muito bom, porquê? Vocês só precisam de borrifar assim como eu estou a fazer e depois, simplesmente isto vai atuar, vai começar a sangrar, que é deitar um líquido, deitar um líquido não, mas o líquido começa a ficar roixo, isso é a sujidade da jante a sair e depois disso é só passarem por água e está feito, não é preciso estarmos a lavar, digamos, com umas pões ou estar a passar com a mão, não é? É só deixar, já está a fazer ali o efeito, já dá para ver ali, estão a ver aquilo roxo, prontos. Então o que eu faço sempre é borrifar as quatro jantes e depois disso começar então a lavagem do carro. Esta janta aqui está bem suja, vocês vão começar a ver logo a sair a sujidade. Este produto é muito bom mesmo, por isso que eu ando próprio saí ao All Speed. Eu vou deixar o link na loja dele ali na descrição, allspeeddriveshop.com. Pessoal, recomendo, ele tem lá produtos do Caraças, ele tem lá também um produto muito fixe para dar brilho aos pneus, que eu quero ver se ele consegue arranjar um, para depois vos mostrar também. Pessoal, tem lá produtos muito top, vocês me podem estar a ver, ó, já está a sangrar. Depois disso, é só passar por água e já onde ficam como novas. Espetaculares. Espetacular. Máquina lavadinha, pneus já estão em dia também, a pressão dos pneus estão em baixo bastante, os dois da frente principalmente. E também já meti gota, já está prontinho para a viagem. Eu sei que chegando lá vou ter que lavar o carro outra vez, por causa dos mosquitos, mas pronto. Eu faço ao contrário, ou seja, eu devia lavar o carro quando chegasse ao destino e não antes. Mas pá, eu sou assim, eu gosto de ir com o carro lavadinho e chegar lá com o carro lavadinho. Mas para isso eu vou ter que lavá-lo quando lá chegar. Já sei que vou atropelar 5 milhões de mosquitos, não é? Pelo caminho. E é como eu vos digo, eu adoro lavar o carro à mão. Eu quando morava em Gondomar eu lavava sempre o carro à mão com os pões, etc. Fazia a secagem direitinho. Evitava lavar o carro a esta hora com o sol assim tão forte. Era mais para o final do dia, barra quase noite. Assim não teria riscos de ficar manchas na pintura. Mas pronto pessoal, se todos quiserem este ano no motinho vai comprar uma casinha, se for bem. E ao escolher a casa, claro que vou escolher uma casa com garagem, obviamente. Também com um patiozinho para poder lavar o meu carrinho à vontade. Até comprar aquela cena do snow foam, para quem está ligado aos carros vai saber do que estou a falar. Mas basicamente aquela pistola, é um adaptador que se compra para a pistola de alta pressão. Que faz muita espuma e que um gajo deixa aquilo atuar assim e depois lava a mão. Eu adoraria fazer isso no meu carro, mas não tem como, moro num apartamento. Mas se todos quiserem isso este ano vai mudar, se tudo correr bem. Até o final do ano comprar uma casinha poeirinha, nada de muito luxuoso. Mas sim uma casinha acolhedora e que tenha tudo aquilo que eu preciso. E já vou poder lavar o meu carrinho à mão, não é pessoal? Por isso, vamos agora para casa, vamos almoçar e daqui a nada já tenho que estar lá em casa deles. Porque eu vou levar o Centric aqui no meu carro. E é isso, a Maria está com o pé aleijado ainda, não é? Na altura que vocês estão a ver o vídeo, se calhar ela já está recuperadita. Mas ela ainda está com o pé todo inchado e todo preto. Por isso, o motim é que tenho andado a fazer tudo. Por isso, tenho que ir para casa no estante para fazer o almoço. E quando uma pessoa está com pressa, é isto. Um trajeto que geralmente eu faço em 5 minutos. Já estou a demorar, apanho uns 15. E vou demorar meia hora a chegar a casa. Num espaço de 3km. Só esta semana eu devo ter visto, sei lá, por aí 3 ou 4... É um acidente. É um acidente? Ah, pois. É um acidente, disse ali um homem. Era sobre isso que eu ia mesmo agora a falar. Que esta semana eu vi para aí 4 ou 5 acidentes. E 2 desses 5 acidentes. Foi um carro caputado, mano. O pessoal anda todo maluco. Eu não sei. Das duas uma. Ou é o Covid. Ou é o Covid que atrofiou os cérebros. Ou é a vacina do Covid que atrofiou os cérebros. Ou é a mudança de tempo. O pessoal anda todo louco, mano. Andar de carro. É um acidente. Eu vi logo que ia ser um acidente. Eu não vou gravar o acidente porque está ali a polícia, não é? E eu tenho carro alterado, etc. Mas já sabia que era um acidente. Eu demoro 5 minutos a fazer este trajeto e já estou para aí quase a 20 minutos aqui ao pé. E isto, claro, é sempre quando uma pessoa está com pressa, não é para ir a algum lado. Daqui exatamente uma hora eu tenho que estar em casa deles. Não tenho muita coisa para fazer. Só tenho que meter a minha roupa na mala, tomar um banho, fazer o almoço, almoçar, não é? É pouca coisa. Já almoçamos. Já está tudo pronto. As malas já estão todas feitas. Pessoal, agora quero-vos mostrar aqui o meu drip. Drip de férias. Pessoal, olhem só o drip de férias, hein? Espetáculo, espetáculo. Os Pondos Bobos sempre a representar. E eu como sou um bom influencer, fiz o Tiago e o António também comprarem o Allspeed Drive. Por isso vocês hoje vão ver 3 gajos a ir às compras. Porque quando chegarmos à casa depois vamos fazer umas comprinhas para termos comida. 3 gajos entre 25 e 27 anos a ir às compras com um outfit dos Pondos Bobos. Já estão a ver o influencer que eu sou. Pois é, fiz duas pessoas comprarem o outfit. Ah pois. Estamos nós no carrinho com a manca. Está manca pessoal, está manca. Ontem, vocês não têm noção, tive durante uma hora a arranjar-lhe as coisas nos sacos. Ela fez uma lista com tudo aquilo que precisava. Eu tive uma hora a ir buscar as coisas. E depois na parte da maquilhagem eu tive que subir e descer para ir 4 vezes as casas. Porque não estava a acertar com os produtos. Mas pronto, não interessa pessoal. Olhem só, aqui esta cena que vamos fazer hoje, uma coisa diferente. Quer dizer, já fizemos, não é? Para vocês já passou. Eu comprei isto aqui. Isto aqui é basicamente um router de hotspot. Tem um cartão SIM carregado para 15 dias de net. 200 GB de net. Que é, pronto, é net infinita basicamente. Para gastar 200 GB temos que usar mesmo muito. Isto aqui basicamente, pronto. Ligo ao telefone, Wi-Fi. E vou fazer uma live stream da viagem. Olha nós ali. Comprei isto não só para isso, para as lives no carro. Mas também para quando vamos assim para casa de férias. Às vezes a internet não é assim muito boa. Isto aqui até põe uma net fixe. Dá para estar mais de 10 aparelhos ao mesmo tempo. Claro que a net vai ficar lenta depois. O ideal é 2, 3 aparelhos no máximo. Opa, 200 GB é muita coisa. Então vou fazer uma livezinha. Fiz neste caso. Uma livezinha da viagem. Nem sei como é que correu. Vamos ver, não é? Mas é. Já estamos atrasados para caralho. São duas horas. Era as horas que viemos estar lá na casa. Estamos agora a sair daqui. O Gendry também adormeceu. Mas pronto. Vamos lá agora buscá-lo. E depois mostramos-nos a casa quando lá chegarmos. Até já. Olhem só o drip do homem pessoal. Somos dois. Dois não. Três. O Tiago está lá dentro. O Tiago está lá dentro. Difícil de encontrar não é certeza. Opa, não. Vamos lá à procura do Tiago pessoal. Ele está aqui às combas. Está ali. Olha ali o homem. O drip. Olhem só esses dois. Esses três. Olhem só. Esquece. É assim que se manda. Estão todos a olhar para mim por quê? Amanhã é isso mano. Nunca viram os pãos de volta. Vamos aqui às compras. Claro, não é? Tem que ser. Vou levar ali uma melancia e meia. Porque já sabem. Fruta é vida. E melancia é a melhor de todas. Alfacinha. Vou levar massa, arroz, bananas. É preguiçoso. Vou levar aqui um arrozinho. Ou abasmático. Alguma preferida. É preguiçoso. Fruta cortada. Eu não acredito que fizeste isso. Ah pá, porque tem boa variedade. Mas o dinheiro que vais dar aí dá para comprar 10 melancia. Tens que pensar com os fulminorísticos lá. São pequenos. Mas eu vou cortar isso logo. Um em couvas. E não terem taparwares. Pois. Ou até arranjar taparwares aqui. Vixe. O preço de taparwares compras a fruta cortada. Mas fico de taparwares. E eu preciso de taparwares mano. É juntar útil ao agradável. Vou levar aqui também uns albinhos. Proteína. Uma coisa que eu faço sempre é ver se não há nenhum ovo partido. Com bem né. Tal. Uma dúzia. Xl. Vambora. Siga-se. Vou levar uns iogurtes. Este aqui é para a Flávia. Eu sei que ela gosta deste. E eu para mim. Vou levar. Vou levar assim. 4 iogurtes destes. São proteicos. São tops. Vou levar 5. Como vão ser 3 dias. Vou levar 5. Que eu todos os dias como 1 ou 2. Vou levar aqui também. Queijinho. Que é sempre bom. Não é. Vou comer uma sandocha. Claro. Também. Vamos levar aqui um fiambre de peru. E acho que eu tenho quase tudo. Só me faltou pão. E carne. Tem que ser. Eu não vou estar a levar muita coisa pessoal. Isto é assim. São só 3 dias. Não vale a pena estar aí carregado. Porque depois sobrou muita comida. E temos que estar a levar tudo para casa outra vez. Por isso quanto menos levar melhor. E claro pessoal. Aqui a proteína. Claro que era melhor ir ali ao talho. Mas está uma fila do caraças. Por isso. Olha. Vou levar mesmo daqui. Vou levar estes peitinhos de frango. O talho sai sempre mais barato. E é sempre melhor. Eu sei. Mas olha. Só para me estar ali à espera. Vamos estar ali imenso tempo. São 3 dias. Vou levar assim. Vou levar também estas tirinhas. O frango nunca sobra pessoal. Isto é o frango. Principalmente eu. Vou devorar isto tudo. Vou levar também duas assim. Para fazer com massa ou com arroz. Para variar também as refeições. Vou levar assim carne picada. Uma coisa muito importante. Que já ia me esquecer. É isto aqui. Costumo beber uma por dia. Já vi uma hoje. Por isso. Vou levar uma azul. Uma vermelha. E uma normal. Tudo a versão zero. Claro. E agora. Como eu vou cortar a melancia. Como bem ter algo para meter a melancia. Eu diria que isto aqui está top man. 3 paus. E é uma caixa enorme. Que depois posso usá-la para mim. E para a Flávia. Por isso. Eu acho que vou levar. Eu acho que isto. Opa. Eu nem sei. Vou levar uma e uma destas. Sei lá. Assim já deve dar para. Eu levo melancia e meia. Como eu levo melancia e meia. Como bem ter espaço para guardar. O problema é o frigorífico. O frigorífico nestas casas. É sempre um problema. Porque a muita gente. Muita comida. É complicado. Mas vamos ver. Eu acho que tenho tudo. Agora só falta a água e os chumos. Vou ter que levar à mão. Não trouxe o carrinho. Trouxe este carrinho pequeno. Mas eu acho que tenho tudo. Também se me esqueceu alguma coisa. Olha. Passamos para outra vez. Não interessa. E bem. Comprinhas feitas pessoal. Tivemos para aí uma hora no supermercado. Mas pronto. Aqui estamos nós. Olha. Recebi um cabaz e tudo. Pingo doce. Grande pingo doce. Pronto. Tive que gastar 75 paus. Mas tenho aqui um cabaz com alguns produtos. Não é assim nada que eu vou comer. Só isto. Só isto é que eu aproveito. Pronto. Massa desidratada. De resto é tudo cereais. Vinho. Leite. Sumo de massagem. Cheio de açúcar. A massinha. A massinha também uso. Mas de resto não vou usar nada. Mas pronto. Já chegámos. Primeira coisa. Foi trazer tudo aqui para dentro. E arrumar as compras. E nós até temos sorte. Porque isto aqui é um anexo da casa. Só tenho um quarto. E eu vou ficar com isto com o Flávio. Porque o Flávio está lixado do pé. Então basicamente o nosso quarto é aqui. Eu já vos mostrei a casa toda. Mas basicamente aqui é o nosso quarto. Ali pareceu uma casa de banho. Mas não é. É roupeiro. Mas pronto. Está aqui o nosso quarto. Temos aqui. Casa de banho. Estão a ver? Correirinha. E depois temos aqui uma cozinha. Pena é que não tem nada. Não tem pratos. Não tem frigideiras. Não tem talheres. Vamos ter que ir para a cozinha de cima cozinhar. Mas pronto. Temos aqui a nossa cozinha. Mas o mais importante é que temos o nosso próprio frigorífico. Quer dizer. Estamos a partilhar com mais gente. Ok? Basicamente isto aqui é meu. É a minha carne. Esta bebeta é minha. E também estas águas e estas colas. E o resto pronto. Isto é de outras pessoas. Mas pronto. Está-se bem. É bom. Quando uma casa tem 2 frigoríficos. Porque... Imaginem. 10 pessoas ir às compras. Tudo num frigorífico. Dá uma confusão do caraças. Nem é bom. Mas pronto. Passando por aqui. Temos acesso à garagem. Que não temos carros aqui estacionados. Porque eles fecharam isto. Para fazer aqui uma sala de convívio. E até deu jeito. Porque tem aqui grande mesa. Que vamos caber todos. E é top. Porque é assim. Se não tivéssemos esta mesa. Não sei nem que íamos comer todos. Porque a mesa lá de cima é pequena. E aqui é de baixo. Nem se fala. E depois temos ali uma casa de banho. Que eu acho que está alguém lá. Na casa de banho. Mas aquilo é uma casa de banho. E isto aqui. Isto aqui é a sala. Eu estou a conhecer a casa agora também. Estou a conhecer agora a casa. Isto aqui é a sala. Salinha normal. Temos aqui ó. Se faz cama. Espetáculo. Para quem vai dormir aqui. Estamos aqui. Lá está. Esta mesa. Não cabem nem metade dos que estão aqui na casa. E lá de cima também não. Isto tem acesso lá para fora. Depois temos estas escadinhas. Guardado lá a cima a cozinha principal. E eu espero bem que a cozinha principal. Tenha frigideiras. E panelas. E o caraças. Nós temos uma cozinha. Mas não tem nada. Nem talheres. Por isso não sei. Digam-me que tem aí talheres. Pelo menos. Mano. Diz-me que tem panelas e frigideiras. E talheres. Não temos. É. Brinca. Está a ver meu. Ui. E o Copa Loco. Não temos uma cozinha. Não temos nada. E o Copa Loco. É só preciso duas facas para o Copa Loco. Iamos comprar. Iamos comprar. O que é? O Copa Loco. É uma bebida de leite de coco e água de coco. Ah. Aquela bebida que só vais ficar a ver. Aquela bebida que só vais ficar a ver. Não é? Por quê? Porque é que vamos fazer. Nós é que comprámos os ingredientes. Comprámos os ingredientes. Comprámos os ingredientes. Eu sei assim para mim. Eu estou sempre com vocês até o final. Não sei o que ireis contribuir. Cada vida vai custar um euro e meio. Não. Eu divido as contas que vocês pagaram para fazer. Pronto. Na melhor. Está bom então. Está isso. Dá para ir 3 horas e meio. 3 horas e meio. Olha. Mas 3 horas e meio não é buffet. Ei. O copo. O copo. Não. Eu estou-te a dizer. Eu divido o que vocês compraram. Sim. E divido. Eu bebo tanto como vocês. Ah. Assim está bem. Não. É isso que eu estou a dizer. Ora. Ressouramos aqui com champanhe. Champanhe que ninguém bebeu pelos bichos. Sabe o que é que eu fico triste mano? É frio não é? E tu vais atacar o queijo não é? Ele pode mano. Ele pode. Tu és foda de queijo mano? Não. É que ele sou mano. Pronto pessoal. Está aqui a cozinha então. Como vocês já viram. Cozinha top. Mas lá está a mesa. Bue pequena. Se não fosse lá de baixo não ia mostrar a mesa. Pessoal. Eu não vou mostrar muito aqui. Mas basicamente. São dois quartos. E ali uma casa de banho. E aqui é a cozinha. Aqui é a porta da cozinha. Diretamente aqui para a parte da frente da casa. E temos aqui uma vela. De uma piscina pessoal. Que puta de piscina gigante mano. É mesmo grande esta piscina. Esquece. Todas as casas de férias que já tivemos. Esta é das maiores. Sem dúvida alguma mano. Esta piscina é mesmo muito grande. Ali não sei o que que é. Mas deve ser ao rumo. Mas pronto pessoal. Basicamente é esta casa. Felizmente temos. Panelas e frigideiras. Nesta cozinha de cima. Agora o problema é que vamos ter que andar. A trazer as coisas lá de baixo. Cá para cima para cozinhar. Mas está-se bem tranquilo. E agora vamos tirar. Opa. Custom. Mas vamos tirar o drip. Dos Pondos Bob. Preciso os calçõezinhos de piscina. E vamos dar umas toladas. Porque estão para aí 32 graus. Nem vai ser bom mano. Vai ser pela vida. Aquela piscina deve estar ó. Top. Tchau. 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 Tchau.